Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje em mais uma aula de gramática nós vamos falar sobre o uso do hífen. Eu sei que nós já vimos isso lá no início do ano, mas hoje eu vou fazer uma revisão com vocês. É sempre bom, né? Nós revermos os conteúdos anteriores, até para ver se eles estão bem consolidados, tá? Vamos lá, então? Então, hoje eu vou começar a postila número 7. Todos com a postila número 7 em mãos, para que nós possamos trabalhar nela hoje, tá bom? Todo mundo acompanhando aqui comigo. Vamos lá, meus amores. Vamos lá, oitavo ano. Aqui comigo. Uso do hífen, tá? O hífen é um sinal gráfico que se usa para ligar os elementos de palavras, compostas ou derivadas por prefixação. Ou seja, aquelas que têm um prefixo antes, né? Como pós-graduação. Pós é o prefixo, eu vou utilizar o hífen depois do pós. No caso de palavras compostas, seu emprego só ocorre quando há justaposição. O que é a derivação por justaposição? Vamos relembrar. É quando a palavra, ela é formada por dois radicais diferentes, como guarda-chuva, tá? Aí nós vamos ter o hífen ali. É usado também para ligar pronomes oblíquos, átonos a verbos. Ou para separar palavras no final da linha. Isso. Quando eu estou escrevendo o meu texto ou copiando no meu caderno, eu vejo que eu não consigo escrever a palavra casa lá no finalzinho. Eu vou separar a sílaba. Cá. Uso o hífen. Do outro lado, zá. Certo? Ou nos pronomes oblíquos, tipo avisou o. Deu lhe o material. Tá bom? Então também utilizo nessas duas situações. Veja o uso do hífen no trecho, a seguir, retirado do texto do secretário-geral da ONU que você viu nos módulos anteriores. Precisamos tratar do discurso de ódio como tratamos qualquer ato mal intencionado. Condenando, recusando que seja ampliado, confrontando com a verdade. O adjetivo mal intencionado, empregado no texto, é uma palavra composta. Há o uso do hífen nela, porque há uma unidade de sentido na palavra mal e o segundo elemento intencionado, que começa com a vogal. Tá? Então, mal intencionado tem o hífen. Tá bom? Emprego do hífen em palavras compostas. Vamos lá, turma. Veja alguns casos do emprego do hífen em palavras compostas. Palavras compostas por justaposição, cujos elementos formam uma unidade de sentido. Ou seja, eu tenho dois radicais diferentes, duas palavras diferentes que eu vou uni-las, sendo que eu tenho que pôr o hífen no meio, certo? Então, elas vão formar um outro sentido. Tipo, arco-íris, para-choque, segunda-feira, guarda-chuva, mata-passo e etc. Há exceções como passatempo, pontapé, paraquedas, girassol, entre outros. Como no português, o português gosta de dificultar. Nós temos aí as exceções, onde eu tenho palavras formadas por dois radicais diferentes, sendo que eu não vou utilizar o hífen. Tá bom? Mas ela é considerada uma palavra composta. Palavras compostas por elementos iguais ou quase iguais. Esconde-esconde, ping-pong, tic-tac. Eu vou utilizar o hífen. Quando o primeiro elemento é um adjetivo pátrio ou gentílico, que pode ser reduzido ou não, unindo dois adjetivos da mesma classificação. Temos um adjetivo composto, exemplo, latino-americano, luso-brasileiro, afro-asiático, grego-romano. Em palavras compostas com apóstrofo, mestre d'armas, pingo d'água, estrela d'alva. Quando eu tenho esse apóstrofo aí, eu utilizo o hífen. Nomes de lugares com grã e grão e forma verbal ou elementos ligados por artigo. Exemplos. Grã-Bretânia, Bahia de todos os santos, passa quatro. Tá bom? Perceberam? Sim. Em compostos derivados de lugares. Também pode haver o uso do hífen. Como em Belo Horizontino, mas Belo Horizonte não tem. Porto Alegrense, mas Porto Alegre não tem. Prestem atenção nisso. Espécies botânicas e zoológicas. Couve-flor, bem-miquér, erva-doce, bem-tivi, porquinho da índia, abóbora menina e etc. Exceção, mal-me-quer, como os advérbios... Ah, não. Exceção, mal-me-quer. Mal-me-quer é utilizado junto, não utilizamos o hífeno. Com os advérbios bem e mal, havendo unidade semântica. E o segundo elemento começando por vogal ou H. Bem-educado, bem-estar, mal-humorado, mal-agradecido. Então, quando eu tiver os advérbios bem e mal, e a palavra seguinte começar por H ou uma vogal, eu tenho obrigatoriamente que eu colocar o hífen, tá? No então, tem palavras compostas com bem, ainda que o segundo elemento comece com consoante, nem sempre o primeiro elemento aglutina-se a ele como em bem-criado, mal-criado é junto. Bem-mandado, mal-mandado é junto. Bem-nascido, mal-nascida é junto. E bem-visto, mal-visto é junto, tá? Viram que com bem eu utilizo ainda o hífen, mesmo que começar com outra consoante, a palavra seguinte, né? Sem ser o H. Mas o mal não. O mal, se eu tiver a palavra seguinte começada por vogal ou H, eu utilizo o hífen. Agora, de outra consoante, não. Eu vou aglutinar, vou juntar. Com além, aquém, recém e sem. Eu vou utilizar o hífen. Além mar, aquém fronteiras, recém-nascido e sem teto. Em locuções de qualquer tipo, o emprego do hífen é uma exceção. Como em cor-de-rosa, pé-de-meia, a queima-roupa. Então, locuções de qualquer tipo, tá? Só com o novo acordo ortográfico, que algumas, né? Em que eu tenho o D no meio da palavra, que não utiliza mais o hífen. Entretanto, algumas locuções de uso frequente que não tem hífen, tá? Elas perderam o hífen. Como o fim de semana, dia-a-dia, pão de mel, mão de obra, depois de amanhã, meio ambiente, pé-de-muleque, etc. Tá? Pensa que, pense que cor-de-rosa, pé-de-meia, a queima-roupa, entre outras, né? Tem o hífen. Agora, com a nova ortografia, algumas perderam esse hífen. Tá bom, turma? Quando eu tenho a preposição no meio, tá? Como ali, ó, pão de mel. Tá legal? Então, meus queridos alunos, hoje nós vimos alguns casos do hífen, né? Como que ele é utilizado. E na próxima aula, nós vamos continuar falando de hífen. Fiquem ligados. Apostila 7, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau, Itavoano.